O presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira de um evento militar e, mais uma vez, permaneceu em total silêncio. O único a discursar na cerimônia foi o comandante da marinha, Almir Garnier Santos, que falou sobre o forte sentimento de nacionalismo dos brasileiros que lutam incansavelmente pelo ideal de um Brasil cada vez melhor, verdadeiramente livre e completamente soberano. Confira a mensagem lida pelo narrador em nome do presidente. Mensagem do presidente da república. O Brasil confia, a qualquer tempo, na atuação indelével de suas forças armadas em prol da defesa de nossa pátria e pela garantia da liberdade do povo brasileiro. Hoje, ao celebrarmos mais um dia do marinheiro, temos a oportunidade de olhar para o passado e pescrutar o futuro, inspirados pelas ações e valores daqueles que, por suas atitudes, forjaram a história e as tradições da marinha do Brasil. No 13 de dezembro, reverenciamos a memória de um grande brasileiro, natural do Rio Grande do Sul, o Almirante Joaquim Marques Lisboa, patrono de nossa querida marinha. Relembrar um pouco a vida do Almirante Tamandaré, seu caráter, humanidade, espírito patriótico, além de toda a dedicação de uma vida inteira a serviço do Brasil, constitui sólido exercício de amor à pátria e admiração por aquele que, por seus feitos, representa a própria história da marinha em seu tempo. O Almirante Tamandaré, desde muito jovem, teve o mar por vocação e o sonho da grandeza para o nosso Brasil. Desbravou rios e mares, superando obstáculos de toda sorte para defender os interesses da nação brasileira, contribuindo decisivamente para que, hoje, possamos viver nesse Brasil pujante e soberano, dotado de vasto e rico território. Como Comandante Supremo das Forças Armadas, muito me orgulha perceber como os militares e servidores civis da Marinha dão prova diária dos nobres valores herdados do seu patrono, ao cumprir com tenacidade e altruísmo a missão e as atribuições subsidiárias que competem à nossa Força Naval. No ano do bicentenário de nossa independência, sinto-me, juntamente com todos os brasileiros, um legítimo herdeiro da coragem, bravura e resiliência de Tamandaré, herói da pátria, que teve participação decisiva em diversas passagens de nossa história, atuando em prol da manutenção das fronteiras, pelo desenvolvimento do país e, principalmente, pela defesa dos interesses nacionais e da liberdade do nosso povo. Em setembro último, tive a grata oportunidade de, embarcado no navio Patrulha Oceânico APA, presidir a Revista Naval, como parte das comemorações do bicentenário de nossa independência. O evento, que teve a participação de 22 navios e de representantes das marinhas de 25 nações amigas de todos os continentes que estiveram presentes no Rio de Janeiro, bem representou o prestígio e o respeito que o nosso país e sua marinha desfrutam perante o seu povo e a comunidade internacional. Ao encerrar esta justa e merecida homenagem, reafirmo a todos os brasileiros o comprometimento da Marinha do Brasil com o futuro de nossa pátria. Registro, como presidente da República, a gratidão e o reconhecimento de nossa população pelos marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis de ontem e de hoje, que até mesmo com o sacrifício da própria vida, lutaram e sempre lutarão para impedir qualquer iniciativa arbitrária que possa vir a solapar os interesses de nosso país, mantendo o Brasil como uma nação grande, livre e soberana, berço de povo resiliente e, acima de tudo, patriota. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Obrigado.